Rick Rejo as condições Magarra do jeito que eu não pujo Transpira só no meu corpo Moça, salva-me do seu desejo Até que um bom medo é propício Veja minha boca Eu sei que vais gostar Do jeito que me tocas Já estou a te amar Vem me amar Eu sei que vais gostar Do jeito que me tocas Já estou a transpirar Baby Deixa marcar no meu coração Tem mais um gosto que eu não sou vilão Vilão Baby Deixa marcar no meu coração Tem mais um gosto que eu não sou vilão Vilão Aperta com esse seu jeito Malandro Não diz a ninguém que eu sou, sou tudo Faz bem com esse seu toque Mágico Agarra, baby Me sentar no meu coração Me sentar no meu coração Do jeito que eu não sou vilão Do jeito que me tocas Do jeito que me tocas Já estou a te amar Vem me amar Eu sei que vais gostar Do jeito que me tocas Tocas Já estou a transpirar Baby Deixa marcar no meu coração Tem mais um gosto que eu não sou vilão Vilão Baby Deixa marcar no meu coração Tem mais um gosto que eu não sou vilão Vilão Tocas Fiz Tocas Filão launches Fe Tocas Inov Tocas bir Tocas Tocas Tchau, tchau.